O ser humano necessita viver em sociedade. A convivência e a troca de experiências nos faz crescer e torna a vida mais alegre e mais feliz. Agimos e reagimos em função das situações e das motivações que surgem em função da simpatia e da antipatia que nutrimos pelo outro. Nas relações diárias, busque as ações solidárias, desinteressadas. É justo trabalharmos profissionalmente para buscarmos nosso sustento. Mas não se esqueça das iniciativas do bem, da busca de suprirmos o outro de cuidados, de carinho e de energias positivas. Precisamos uns dos outros para nos mantermos em equilíbrio, para nos mantermos em paz. Toda ação desinteressada que busca acolher o semelhante gera benefícios imediatos em quem as pratica. Estudos científicos acompanharam com exames clínicos o bem-estar e a melhoria no quadro de saúde dos agentes do bem. Movimentos religiosos, entre outros, estimularam o surgimento do terceiro setor da sociedade, composto por instituições sem fins lucrativos, criadas por homens de bem, que organizam ações solidárias junto a comunidades em vulnerabilidade social. Como participar desses projetos? Que riscos podemos correr se agirmos isoladamente? É possível atingir resultados efetivos? Que benefícios podemos obter? Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui Edivaldo Roberto. Ele é ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro e consultor da Capemisa Social. Edivaldo, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, Asmi, estar aqui. Toda a ação voluntária é uma ação solidária? Em princípio, sim, porque ser solidário é estar com o outro, sobretudo quando esse outro está numa situação de fragilidade. Isso exige que aquele que se propõe a estar com aquele que está só, faça isso espontaneamente. Poder-se dizer, inclusive, que, de início, esse ato espontâneo é antecedido por uma disciplina. Emmanuel disse que toda a ação no bem, antes de ser espontânea, ela é disciplinar, há que haver um esforço, às vezes até racional. A espontaneidade é um ato emocional. Mas como estamos aprendendo, e para aprender, às vezes, a gente toma consciência de que precisamos agir no bem e passamos a agir utilizando um tanto de esforço para isso, até que isso se transforme em uma ação absolutamente espontânea, dentro do processo natural do aprendizado em fazer o bem. A solidariedade está em voga, não é verdade? Já existe até uma lei do voluntariado. Nos fala um pouquinho sobre ela. É, isso é uma lei recente, apesar de que esta ação é antiga. Pelo menos no Brasil, ela data do Brasil colônia, quando se criou a Santa Casa da Misericórdia. Desde então, aos dias de hoje, nós encontramos essas expressões do bem. Aliás, a gente poderia ir mais atrás no processo histórico para entender isso, porque há quem estude isso, antropólogos, sociólogos, historiadores, e identificaram em todas as civilizações, em todas as épocas, esse gesto humanitário, o homem se propondo a ajudar o outro homem, sobretudo quando este encontra-se em uma situação de fragilidade, demonstrando que isso é natural. Isso não é um processo cultural. Isso é intrínseco à condição humana. O aspecto cultural é o desenvolvimento dessa capacidade que cada qual possui em fazer o bem. A lei foi apenas um reconhecimento de algo que já acontecia. Isso é uma lei recente, que procurou regulamentar para uma ação mais protetiva, organizativa, para evitar certos problemas nesse processo, numa sociedade mais complexa como a sociedade atual. A ação solidária, ela pode ser individual. O voluntariado, ele está ligado a uma instituição. A gente fala um pouco sobre essa ligação do voluntário com a instituição. É, essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas se propõem a agir no bem e, para tanto, buscam um espaço institucional. A pergunta primeira é o que leva essa pessoa a buscar uma instituição? Aí reside uma dificuldade, porque a instituição pensa que a pessoa, isso é uma regra geral, vem com o intuito de ajudar a instituição naquilo que ela se propõe a fazer de solidariedade, de ações em prol do próximo, do outro. Não obstante, no início, o voluntário vem para atender a necessidade dele. Ele tem necessidade de agir por uma série de motivos dessa forma. E aí, a sabedoria é como equacionar a necessidade da instituição com a necessidade daquele que vem se colocar como voluntário. Isso requer um processo de acolhimento do voluntário. Esse momento inicial é muito importante, que o voluntário possa ser bem recebido, orientado e, se possível, segundo algumas orientações, que ele tenha um treinamento introdutório que o leve a introduzir, a se introduzir na instituição, conhecer o que é a instituição, o que ela faz, o que ela se propõe, quais são os seus valores, para que a pessoa escolha uma área de trabalho com a qual ela se identifique e possa, então, exercitar toda essa condição pessoal consciencial que o levou a procurar aquela instituição. Anand Kardec nos diz fora da caridade não há salvação. Você pode comentar? É interessante, isso está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. e Allan Kardec desta forma procura superar outras visões que à época existiam. Por exemplo, fora da religião não há salvação ou fora da verdade não há salvação, seja uma ou outra, eram, de certa maneira, propostas discriminatórias. A proposta fora da caridade não há salvação, ela é universal. Ela quer dizer, primeiro, que toda e qualquer pessoa está inserida está inserida nessa proposta. Já que todos trazemos em nós mesmos a condição de fazer o bem, é natural do homem o gesto humanitário de ajudar a outrem, isto é universal. Portanto, se aplica a toda e qualquer pessoa. Não há nenhuma discriminação. Toda e qualquer pessoa está convidada e pode perfeitamente fazer o bem, sobretudo porque se encontra sempre num contexto de relações. Não há quem não possa se colocar, se assim desejar para fazer o bem. E o outro lado é que esse ato de ajudar, de fazer o bem, traz um conforto, um resultado para aquele quem faz. Aquele que se propõe a fazer o bem, ele se sente num patamar superior com o essencial. Ele se eleva, ele entra num plano emocional, espiritual, no seu plano consciencial superior. Isso leva a sentir-se muito bem, de tal maneira que isso tem refluxo na sua emocionalidade, na sua condição física. As pesquisas apontam que isso interfere até na condição imunológica. Liberam-se energias tão poderosas dentro da intimidade orgânica que a pessoa se sente bem emocionalmente e fisicamente também. Por isso é que esta expressão fora da caridade e da salvação ela dá conta perfeitamente de uma satisfação que a pessoa encontra ao fazer o bem. Não apenas no resultado daquilo que faz, mas no próprio ato de fazer o bem a pessoa se sente plenamente realizada, satisfeita, eleva-se em autoestima, um sentimento de integração consigo mesmo, com o outro, com a natureza. Portanto, é perfeitamente compreensível essa expressão fora da caridade não há salvação. 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 não há salvação.